Arte própria, tem o presentinho de Natal que você procura, tem quadros belíssimos aqui, inclusive, olha, já tem a gravura aí. Traz pra cá, porque as molduras, o acervo aqui é grande. A gente tem, é o maior acervo de molduras do Brasil. E o que eles estão fazendo aqui no computador? Bom, em breve, André, é uma novidade que dentro de um mês você vai poder escolher a sua gravura, escolher a sua moldura no computador. É a primeira loja do mundo a ter isso. Quer dizer, você já vai ficar sabendo como é que fica o quadro? Vai ver o quadro. Às vezes você tem desses, ah, eu não sei se eu quero colocar uma moldura branca, preta, azul, se eu vou combinar com o seu fato. Você já vai ver no computador como vai ficar o quadro emoldurado. Ó, aquele objeto que você ganhou e adora, esconde até, traz pra cá que ele vai emoldurar, vai ficar lindo. Ó, tem esquerdo, o que você tiver, coleção de qualquer objeto que você tenha de estimação, traz que a gente emoldura e fica lindo na decoração. Vamos dar uma subida. Lado de cima da loja também, gente, essa parte de cima tem tanto quadro bonito. Ó, tem essas telas que ele tá mostrando, a gente tem telas originais, tem gravuras originais e pôsteres, né, que todo mundo sabe a maior variedade do mundo de pôster. Tem Monet, Picasso, Salvador Dali. O que você imaginar, você paga mais barato aqui do que você paga na Europa, nos Estados Unidos. E quem viaja pra buscar uma gravura não precisa mais não, ó, vem buscar essa aqui, vamos dar o exemplo? Ó, R$29,00, uma gravura de pôsteresã. Olha, R$29,00. Esse quadro eu gostei, esses todos aqui. Ó, pra você arrumar tua casa, R$69,00 em PB. Qualquer um desses? Qualquer um. Vem conhecer aqui essa parte de cá, de segunda a sexta-feira até às 19h, no sábado até às 18h, na rua Turiaçu, 1259, em Perdizes, na rua Cardoso de Almeida, número 52, também em Perdizes, e na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 632, que é essa loja bela que você vai vir conhecer, pra presentear baratinho agora no fim do ano, tá? Com coisas belíssimas. Qual o telefone aqui, Marco? É 864-2971, as três tem estacionamento, eu tenho certeza que sua casa vai ficar uma rara. Arte própria.